Milton Tassiano Fantos e Filho 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 A voz de Milton Carlos era inconfundível e de estilo único. Quem o ouvia pela primeira vez achava que era uma voz feminina, mas era sua voz natural. Além do sucesso como compositor, Milton Carlos se destacou como cantor. Apesar da carreira meteórica, os discos que gravou fizeram muito sucesso. Em 20 de outubro de 1976, no auge de sua carreira, Milton Carlos sofreu um acidente de carro próximo à cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo. Milton Carlos e sua noiva faleceram na hora. Depois da morte de Milton Carlos, sua irmã e companheira de trabalho Isolda ficou muito abalada com a perda do irmão. E ela escreveu a música outra vez, que se tornou um grande sucesso de Roberto Carlos. Embora pareça falar sobre o fim de um relacionamento amoroso, na verdade a música foi composta para seu irmão Milton Carlos. Isolda faleceu em 2018, mas nunca esqueceu do seu irmão. Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços. O que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que tive. O mais complicado e o mais simples pra mim. Cada vez mais tempos. O mais complicado e o mais complicado e o mais complicado. Obrigado.